Tudo que você precisa em papelaria tem aonde? Na Calunga E com preços especiais Sabe por que? A Calunga compra muito para abastecer as 13 lojas E compra para abastecer até as grandes papelarias, os bazares, as escolas, as grandes empresas Então na hora de comprar produto de papelaria, você já sabe onde encontrar compreendimento É na Calunga, certo Marcelo? E essa daqui é a primeira oferta Este é o lápis reptile colorido, 12 cores Pacote com 12, está R$ 9,90 R$ 9,90, muito obrigada Tchau Marcelo Vem cá, vamos falar agora com o Roberto Roberto, o que você tem de promoção boa mesmo? Nós temos no caderno 10 por 1, 200 folhas, pacote com 3 unidades, apenas R$ 4,95 R$ 4,95 E aqui olha, a lapiseira Lapiseira Neon Benzia, R$ 7,90, pacote com 12 unidades R$ 7,90, pacote com 12 unidades, tá? E é para o cliente levar, né cliente? Então leva, leva Mas você está comprando mesmo aqui? Ele é danado esse aí, mas isso é armado, hein Roberto? Mas os clientes compram muito aqui Ei, Merson, o que você tem para mostrar? O que você tem de e-mail, tá? 12 cores, pacote com 12, caixinhas com 12, tá? Tá, esse está saindo quanto? Está saindo... R$ 5,90? R$ 5,90 R$ 5,90 Tem que vir para cá e fazer a festa Eles estão esperando de segunda a sexta das 8 às 7 No sábado das 8 às 5 Na Domingos Moraes, 1257 Vila Mariana E o 0800-1955-666 Está à sua disposição Lembrando que toda a parte de equipamentos de informática Você paga em... 3 vezes sem juros do cartão de crédito Ou 1 mais 3, 2x10 Aproveite E o 0800-1955-666 E o 0800-1955-666 E o 0800-1955-666 E o 0800-1955-666